Fala galera, hoje é segunda-feira, dia 29 de janeiro, e eu estava editando um vídeo aqui agora, e faltou luz, não acredito nisso, estava no final da edição, velho, no final da edição, não acredito, simplesmente faltou luz, ai que droga velho, não acredito velho, que aconteceu isso, nossa que ódio velho, que ódio, que ódio, ai mano, tudo desligado, sem luz, espero que o programa tenha salvado, queria postar vídeo hoje pra vocês, não vou conseguir, sem luz, tomara que volte logo, que raiva velho, que raiva, agora, o que foi, você quer, você quer colo, você quer colo, Gente, até agora a luz não voltou, já tem mais de duas horas que a gente está sem luz, a gente foi lá na padaria comprar pão, Fomos no mercado, o mercado está funcionando, é base de gerador, está brabo, está tudo sem luz, tudo, 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 vamos lá, Nossa senhora, passamos ali pela praça, tudo escuro, tudo escuro ainda não, né, porque ainda não anoiteceu tanto, Mas, está brabo, está brabo, olha meus peixes, meus peixes, vocês ficam reclamando comigo, cadê o André, cadê os meninos, Ninguém nunca mais apareceu no vídeo, então tá, então agora vai aparecer, André, vem cá, resolveu um negócio, O pessoal fica comentando no meu vídeo, cadê os meninos, aí ó, toma, vocês preferem os meninos do que eu, cadê esse aí, Vocês viram, eu mandei um print, eu mandei um print pra eles no grupo, ó, estou com saudade de vocês, O que vocês estão a dizer então? Fala aí, beijo pra vocês, estão a saudade de mim, André Paris 8.4, só sei que... Eu gosto quando o André aparece no vídeo e o Célin, eles estão sumindo, olha aí, Me segue, me segue, me segue, Hoje é reuniãozinha aqui em casa, vocês ficam reclamando, tá aí ó, pega a câmera lá, vai, vai lá vlogar, vai, E aí, gente, tá tranquilo, vai, olha a cueca do Boleyn, Ah, tex, tex, Pô, ó, beijo pra vocês, tamo junto, segue aí, do ano 20 TV, vida de casal, Segue também aqui ó, André Paris 8.4 tá aparecendo lá pra vocês, pô, fico super lisonjeado com isso aí, Por esse carinho de vocês, amo, beijo, muito obrigado, segue lá, segue lá, Segue lá que vocês vão gostar das fotos, beijo! Tá aí ó, resolvido, o André apareceu no vídeo, pare de mexer o saco, Nossa, você brigou com o André, o André não vai mais na sua casa? Não, mano, ele só ficou um tempo longe, mas agora tá aqui ó, Ai, tipo, porém o tempo longe porque, tipo, família... Ele é joio, ele vai pra tia Madalena que vocês gostam Dá pro meu soco Madalena que vocês gostam Da blu! Dat streaming Da blu! É ego ... É o meu xuxuzinho electorrose professor Melhorção Paraguai, ela não quis viajar Paraguai, eu revoco na calça Seu luz dela não deu pra Paraguai, eu não sei o que faço Pra essa mulher eu conquistar Mulher delícia, muito mais do que linda Mulher delícia, muito mais do que linda Você, você Oh, yes I know Eu te amo Eu te amo Eu te amo No mundo mais do que linda Se você não tá voltaria Por exemplo, eu peço o luz de manhã Só aguento dois dias Eles ficam cuidados No quadro da manhã Obrigado no dia Usa a melhor força Mas valeu Imagina em sono Quase que ele é É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tem o que dizer Não tem o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dizer É sem dia, meu amor Não tem o que eu sinto Tudo que quer me dizer Não tem o que eu sinto Não tem o que eu sinto Mas não tem o que eu sinto Eu não tenho o que eu sinto Love your words, and what I feel, you can't Tudo que quer me dar, se eu não morro de vez É ser exato, não me faz Tudo que quer te ouvir, se eu não morro de vez Espera, se eu não morro de vez Falling, falling, falling Siga night, siga night Falling, 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 falling A luteuou, se eu não morro de vez Se me atrope, se eu não morro de vez Eu quero te ouvir E te ouvir, se eu não morro de vez Siga night, siga night Siga night, siga night ÀsANDRO Eante Tchau, tchau. Ai, ai, ai Yes! Ae! Sis! Sis! Te amo, louco. Beijo! Como é que é, Vinicius? Como é que é? Lama do meu pai isso aí? Aí, ó, papai. Ele falou que ele ama do meu pai quando toca isso, ó. Aí, ó. Duas horas da manhã, ó. Tá bom. Aí, ó. Duas horas não, três e vinte aí, ó. Aí vai com o Jack, vai com o Jack. É isso aí. E aí, ó. Muito bom, né, mano? Vai com o pedaço, ó. Estou agora, ó. Apa? Tá tomando aqui, ó. Vai com o escrocínio do Sol e tad. Isso aí, ó, vai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o solo do medro. Boa. E é isso. Três e vinte da manhã, terça-feira, a gente aqui, curtindo o sol maneiraço. Muito bom, muito bom. Lembro do meu pai, muito bom. Grande Ivanovic. Grande Ivanovic. É isso aqui, ó. Vocês têm que ouvir isso aqui, ó. Lobão, Vida Bandida. Lobão, Vida Bandida. Lembro muito do meu pai disso aqui, cara. Vida, 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 Vida Bandida. Vida. Vida, 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 Vida Bandida. Vida. Transcrição e Legendas Pedro Negri